Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua indecisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você Uai, seu app de vídeos curtos